E aí pessoal, beleza? Aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. No vídeo de hoje, vamos falar sobre The Expense RPG. Vamos abrir aqui o pacote, rapidinho. E aí, um pouquinho aqui danificado. Vamos lá. Também puderam, né? Ele veio um pouquinho, com a capa um pouquinho danificada aqui pra mim, desse jeito. Mas os Correios se deram a favor de enviar esse danado pra Brasília, né? Moro aqui no Ceará, interior do Ceará, mandaram esse bicho pra Brasília. E passou quase um mês rodando o país todinho. E também a embalagem não ajudou muito, né? Ficou meio frágil, né? Só o papelão e plástico bolha fininho só podia dar nisso, né? Então ficou o Reios quanto a questão da embalagem. Mas, enfim, chegou, né? Chegou o danado. E vamos dar uma folheada aqui só pra ver. O interessante, ele, como a gente vai falar... Eu achei aqui uma coisa meio esquisita nesse livro. É as bordas das páginas. Você vê que os cortes, sei lá, essas caixas de texto estão meio que cortadas, assim, meio esquisito. Sei lá, o livro tá... Essas tabelas... Sei lá, talvez seja coisa do livro mesmo, porque eu vi o PDF. O PDF não me passou essa sensação. Que eu entendo porque faz a questão da borda, mas... Essas tabelas, assim, ó... O negócio é meio apertado, meio... Sei lá, meio esquisito. Eu, assim, de cara, eu não tô achando, assim, o acabamento tão legal assim, não. Sendo bem sincero. Aqui, ó. Você já viu as tabelas que estão já no formato melhor e tal, mas centralizadas na página e tudo. Ó, os caixinhos. Aí vem a tabela aqui, ó. Fora, meio... Sei lá. As coisas meio apertadas, assim. Eu... Aqui, ó. Eu achei... Eu achando meio... Achei texto, enfim. Eu tô achando... A diagramação dele meio esquisita. Enfim. É num... O PDF me pareceu mais legal. Entendeu? Que é da parte que ficou lá. Mas, enfim... Ele é todo colorido. É bonito. Os caixões são legais. Seria o... O mais legal seria se eles usassem imagens da série. Tem a série de... Da Amazon, né? A gente vai falar mais a respeito dela. Mas... Eu acho que... Aqui, ó. Essa tabela fica legal. Eu acho que ficou muito... Aí, pronto. Aí corta essa aqui, ó. Eu acho muito esquisito. Muito, muito, muito estranho. As coisas meio... Sei lá. Meio... Apertadas demais. As coisas muito grandes. Muito pequenas. Enfim... Ah... Estranho. Eu não vou mentir. Eu achei estranho. O PDF me pareceu mais... Bonito, interessante. O livro físico me deu uma... Quebrada aqui, ó. Me deu uma quebrada, assim, de... Expectativa. Na realidade. Mas, enfim... Vamos falar a respeito do livro. Das coisas do The Spence. Tem muita coisa pra gente falar a respeito. Muito bem. The Spence, ele é baseado... Na série de romances, né? The Spence. Foi lançado somente um. Aqui no Brasil. Mas, no exterior. São vários volumes, contos... E várias outras novelizações. E temos a série de TV que passa na Amazon Prime, né? Que você pode assinar a Amazon Prime no link que tá aqui na descrição. Que é uma série muito boa, né? Que eu acompanho, assisto. Eu e minha esposa assistimos na série excelente. Então, assim... Do que se trata o The Spence? Basicamente, o Sistema Solar... Isso é muitos anos no futuro. O Sistema Solar foi praticamente todo colonizado pela espécie humana. Isso já há muitos anos. Tanto é que, já em decorrência dos ambientes, né? Por exemplo, em Marte, nos cinturões... Nos mundos do cinturão de Kuipers, né? Os seres humanos começaram já a se diferenciar muito. Decorrência do ambiente. Falta de gravidade, enfim. Radiação. Então, já houve uma diferenciação muito grande. E esses mundos, né? Eles possuem uma tensão, né? Alguns deles são vinculados à Terra. Outros são independentes. Mas, assim, eles ainda são dependentes, de certa maneira, da Terra. E, principalmente, também de Marte. E gera uma tensão política muito grande. E dentro dessa tensão, né? Dessa opressão que existe entre os mundos que fugiram na influência de Terra e Marte. Acontece muitas das histórias, né? Seja das histórias policiais, conflitos políticos, intrigas, assassinatos, contrabandos e outras tramas que ocorrem. Muito bem. Dito isso, o Dexpense, ele não é uma ficção científica daquelas com muita coisa fantástica, que você vê androides, viagem de dobra espacial, alienígenas, essas coisas, não. Basicamente, a tecnologia é muito avançada, permite a viagem entre os mundos do sistema solar com a velocidade um pouco baixante maior do que atualmente nós temos. A possibilidade de vida, de viver nesses mundos exteriores, luz e outros planetas, enfim, outros planetas. Mas, as coisas ainda são muito pé no chão. Por exemplo, se o personagem cai no vácuo do espaço, ele morre. Em várias outras situações, expor a radiação excessiva, morre. E por aí vai. Não tem magia, não tem intervenções divinas, não tem essas coisas todas. Mas, basicamente, é um jogo muito pé no chão. O cenário é muito pé no chão. E o jogo reflete isso. O jogo acaba refletindo isso. Tanto é que, assim, a gente vai falar das peculiaridades do jogo, mas é interessante que a gente fale primeiro do sistema de jogo. O Dexpense, ele usa um sistema Age, né? Adventure Game Engine, né? Que é o mesmo sistema que nós temos no Dragon Age RPG que nós já falamos aqui no canal. É só clicar nesse card aqui de cima, beleza? Mas, assim, o sistema é semelhante, né? Você usa 3D6, rola o 3D6, tem os atibuts, tem os focos dos atibuts, que dão bons de mais dois, né? Então, você rola os 3D6, conta um número-alvo e tem um dado diferente que você rola, de um cor diferente, tamanho diferente de tudo, que você rola pra... Que, no caso, não é o dado dragão, do Dragon Age, você me fala, na memória, é o dado de drama, que ele vai dar um efeito especial, um efeito diferente naquela rolagem, né? Que, dependendo da situação, pode ser um feito, né? Para combate, exploração, interação e alguma outra situação específica que, às vezes, uma aventura possa trazer. E é utilizado esse dado de drama em outras circunstâncias do sistema também, como o jogo explica muito bem, certo? Mas, assim, o jogo, ele... Esse, o Fantasy, o The Expense, ele é o jogo mais recente dessa família de jogos do sistema Age, né? O primeiro foi o Dragon Age, depois o Fantasy Age, saiu o Modern Age... Saiu o Blue Rose, depois o Modern Age, e teve um no meio, se não me falo mais mal, teve um no meio, acho que foi o cenário, e depois o The Expense, certo? Então, ele é o jogo que traz o sistema mais bem amarradinho em termos de regras, né? O sistema mais equilibrado em termos de regras. É o sistema Age de última geração, por assim dizer, né? O que há de mais moderno no sistema Age. Então, assim, ele diferencia de várias formas, várias formas, tanto na questão do avanço do sistema, da evolução do sistema, quanto na perspectiva de adaptação ao cenário, né? Da evolução do sistema, uma das coisas que mais atrapalhavam no Dragon Age, que atrapalham ainda, é a questão do combate no sentido dos atributos, os atributos chaves do combate, que no Dragon Age são força, destreza e percepção no combate à distância. Então, se você focasse completamente em força, você teria um personagem muito parrudo, muito focado no combate, da mesma maneira, da mesma percepção, da mesma magia, enfim. No Fantasy Age, como não tem magia, e o combate é algo secundário no jogo, e muito punitivo, que eu vou chegar já nesse ponto, há dois atributos específicos para o combate, que é combate, o que tange a combate corpo a corpo, e pontaria no combate à distância. Então, há dois atributos específicos para o combate. No mais, os outros atributos normais só não tem magia, porque o jogo, o cenário não cabe, não abarca isso. Então, assim, esse ponto é interessante. E mais ainda, na questão de combate, tem uma coisa que é muito interessante. Ele não tem ponto de vida, é um jogo que não tem ponto de vida. Os personagens não tem ponto de vida, monstros, não tem, tudo. Então, ele tem uma característica chamada resistência, que ela recebe a adição da armadura, que, ou seja, realizou o ataque, acertou, vai rolar o dano, o dano normal, como no Dragon Age. Só que, do, o dano, você subtrai a resistência. Se passar dano, ainda, tem os pontos de drama, né? Não é drama, é destino, pontos de destino. Então, você retira, pode retirar, gastar pontos de destino para reduzir dano, além de usar para várias outras situações do jogo. Se ainda assim, passar dano, você pode tomar condição, condição de ferido, aí você rola um dano, rola um D6 para reduzir o dano. Reduziu, beleza, você está ferido. Tem toda a situação da condição de ferido que o jogo explica. Se ainda assim, passou o dano, você pode tomar uma outra condição que é machucado, que também tem todas as penalidades, tudo da condição do machucado. Passou do machucado, você toma uma nova condição, né? Que aí, vai se adequar ao dano, que tipo de dano que foi tomado, e o personagem retirado da cena. Tá? Não participa mais da cena. Eventualmente, dependendo da quantidade de dano, se for excedente, ou se tomar dano novamente, além do machucado, o personagem pode morrer, dependendo do tipo de dano. Então, assim, é muito punitivo. Muito punitivo. Fora que, assim, eu falando, pode parecer algo meio complexo, meio burocrático, tudo, mas na hora do jogo se torna muito mais simples, né? Mais, e mais rápido. Mas, assim, o combate se torna muito punitivo. Então, de cara, você já nota o seguinte, o objetivo desse jogo não é combate. Ele não é orientado para combate, não um jogo de aventura. Até porque, pelo que, a construção do personagem, que é muito boa, porque ele dá toda a questão de onde o personagem nasceu, que status social dele, ele não tem classe, mas tem uma gama de habilidades. Ele dá para você fazer um personagem muito bem estruturadozinho, muito detalhadozinho. E é muito interessante porque a criação do personagem é mais voltada para o que o personagem de fato é. O que você imagina que ele seja. Que, normalmente, é uma pessoa comum. não é nada uma pessoa super combatente, um malo. É uma pessoa comum. Um piloto de nave, um soldado, um engenheiro, um detetive, um policial, uma pessoa trabalhador, político, às vezes, dentro do enfoque da aventura. Então, assim, ele é muito bem detalhado a criação do personagem. Mas o jogo não é voltado para a aventura, não é voltado para o combate. Ele é mais voltado para a interação entre os personagens. É mais voltado para como se fosse uma novela, uma série de TV. O jogo organizado dessa maneira. Então, é interessante que os personagens cheguem ao final da temporada. Então, por isso que ele dá, às vezes, até uma certa colher de chá para os personagens usando o ponto de destino para que ele possa superar algumas dificuldades. E, às vezes, superar até o mesmo um dano que poderia ser mortal. Um golpe que poderia ser mortal. um jogo que é mais interessante quando você utiliza ele como um jogo investigativo, uma implica política, algo que não seja tão aventuresco como outras obras ou como outros jogos propõem a ser. Como, por exemplo, Starfinder, que a gente também resenhou aqui. Ele é um jogo mais aventuresco e mais fantástico. É uma fantasia espacial, praticamente. Então, assim, ele difere muito do Dexpense. Talvez o jogo que mais chegue perto do Dexpense, que a gente já falou aqui no canal, tem um vídeo aqui no card, inclusive, é o Nebula. Mas, ainda assim, o Nebula é um jogo muito diferente. É muito voltado para a aventura. É uma aventura mais inconsequente. Até. E também a questão do acabamento do livro, o preço também. o formato são muito diferentes. Então, assim, o Dexpense é um jogo muito diferente dos demais. E, talvez, assim, para aqueles que não conhecem a série e não conhecem os livros, seja algo muito estranho, muito diferente. Porque ele é uma fantasia muito pé no chão. É uma fantasia, não. Uma ficção científica muito pé no chão. Então, nem todos as referências que a maior parte das pessoas têm cabem em Dexpense. Talvez você possa fazer um jogo usando, por exemplo, sinais ou, sei lá, uma Gataca ou Battlestar Galáctica. Você pegar séries ou livros ou filmes, enfim, com essa temática mais pé no chão de ficção científica. Então, assim, é um jogo interessante, uma temática muito interessante, um sistema que é interessante, só que ele tem algumas falhas. Eu não digo o jogo em si, mas a publicação em português, que no unboxing, no texto, no segmento do unboxing, eu já mostrei. Mas que, folheando novamente o livro com mais calma depois, isso ficou muito ressaltado, que são é a diagramação do livro. Ela, por exemplo, em alguns momentos, eu tenho a margem de mais de um dedo, né, aqui, em uma forma bem espaçada, tudo bem espaçadinho. Em outros momentos, eu tenho imagem invadida por tabela, que dá a sensação que está cortada. Aí, em outros momentos do livro, eu tenho muita informação comprimida, por exemplo, aqui, tem muita informação comprimida aqui, que acaba sendo meio ruim, sendo bem ruim para quem está lendo, dificulta um pouquinho a leitura. Por exemplo, as fichas das naves, as fichas das naves me dão a impressão que elas foram cortadas na diagramação ou quando foram para impressão. Então, assim, você vê que há um desalinho, você fecha atenção, há um desalinho nas fichas da nave. Então, assim, é uma falha que eu vejo na diagramação que no PDF não me... Aqui, eu tenho bastante espaço, mas no PDF não me passou essa impressão. tanto é que eu li o PDF uma boa, li no celular, inclusive, li no PC e não me passou essa impressão. Quando eu peguei o livro físico, eu senti essa... Eu não sei se era para adequar a quantidade de páginas, tornar igual a quantidade de páginas da versão em português para com a versão em inglês para ter um espelhamento ou uma equivalência das páginas, ou se foi mesmo para enxugar o livro, para não extrapolar uma quantidade de páginas para ficar no orçamento, enfim. Eu não sei. Só sei que visualmente é incômodo. Para mim, visualmente é muito incômodo. E foi algo que eu realmente me decepcionei com a versão física. Também eu achava que a versão física fosse maior. Pelo preço que o livro é, ele me passou que fosse um livro bastante parrudo, grandão. mas, por exemplo, temos aqui o Dragon Age RPG. O meu está com os marcadores, está tudo, há muito tempo de uso, mas vejam só. O Dragon Age, ele é consideravelmente maior. Se a gente for comparar com um outro livro que é mais ou menos temática semelhante, mesma faixa de preço, o Starfinder, qual a diferença? Ou seja, o The Expense, ele é um livro menor, assim, menorzinho, mas só que ele é relativamente caro. Relativamente não, ele é caro. Não é um livro barato. Os padrões, assim, do trabalhador brasileiro atualmente, é um livro que é caro. Então, assim, eu esperava mais do livro físico. PDF, está um preço legal. O livro físico, eu acho que está muito caro, tendo relação com essas questões que eu levantei, da diagramação e do tamanho do próprio livro em si. É assim, eu acho, eu acho, levando em consideração que é um livro caro, ele é um livro de jogo muito específico para, tem muita especificidade para o cenário, ele não dá para você fazer um jogo aventureiro, até dá, mas não é o apropriado para ele para um jogo mais aventureiro. Ele é bem específico, bem caro. Embora assim, ele tem um, todos esses poréns, ele tem uma parte do mestre que é muito interessante, o capítulo do mestre que é muito interessante, que ele apresenta os mundos, apresenta o cenário, apresenta muitas dicas para você mestrar o Dexpense e ele dá muita, dá muita substrato para você montar as aventuras, por exemplo, ele dá muitos ganchos de aventura que você pode, você pode utilizar, por exemplo, vamos lá, dá muita, assim, muitas ideias, assim, ele ajuda muito o mestre para montar a aventura. A estrutura das aventuras também não são complexas assim não para você montar, dá para, se você espelhar a série, os livros do Dexpense, se você pegar, às vezes, uma série, como eu falei, uma Gataca, uma Battlestar Galactica, às vezes, até Star Trek, você pode puxar muitas coisas dessas séries e outras também, que são mais pé no chão, para usar como inspiração para o Dexpense. Então, dá para você fazer um bocado de coisa com esse jogo. Embora que, você pode perguntar, Vinícius, compensa? Assim, se você não for fã da série, conhecer os livros, fã dos livros, enfim, e não tiver com uma grana sobrando, boa, eu acho que não seria o jogo ideal para você. Há jogos espaciais, ficção científica, ficção espacial, que talvez sejam mais compensatórios, tanto na questão da entrega da proposta do jogo, quanto da questão financeira, quanto da questão de suporte ao sistema. Como eu falei, tem o Nebula, que é um jogo muito barato, bem mais simples, ele não é tão luxuoso, não tem capa dura, não tem ilustração colorida, não tem essas coisas todas, mas, é um jogo simples, que dá para você jogar numa boa e tal, é barato, fácil de encontrar. Tem o Starfinder, que é um jogo mais caro, mas tem um bom suporte e é um jogo de fantasia espacial. Tem o que se chama Space Dragon, que é um jogo de space, um space opera meio retrofuturista, que também é muito interessante, dá para fazer muita coisa de fantasia, de aventura. E, por fim, acho que tem dois jogos que hoje em dia são muito difíceis de você achar, que é o Star Wars Fronteiras do Império, que ele é caro, tem os dados meio complicados, mas também entregam muito bem na parte de aventura. Os dados são complicados de você achar porque são dados especiais para o sistema de jogo. E o Millennia, que é o primeiro jogo de RPG no Brasil de fantasia espacial, Space Opera, que é muito bom também. Por fim, acho que dá para você pegar o próprio 3D e T, que é da Jambô, que tem o cenário, que é o Brigada Ligeira Estelar, espacial também. E, por fim, tem o Savage Wars, que tem um compêndio de ficção científica também, que dá para você fazer muita coisa. mas, assim, a maioria desses jogos que eu citei são mais baratos que o The Expense e entregam mais no quesito de amplitude de possibilidades de aventura. O The Expense é um negócio mais restrito, mais focado em um tipo de jogo. Mas, ele é bom, o sistema é bom, tudo é interessante, só tem esses poréns. E outra coisa, outra coisa que eu conversando com o Sanogi antes de gravar, a gente conversando na questão da tradução, porque também ele teve interesse nesse jogo. A tradução do jogo usa alguns termos que eu acho que talvez sejam próprios dos livros, da tradução do livro que foi lançado em português aqui da Aleph, que foi o primeiro volume do The Expense, da série. E não guarda muito a relação com a série de TV da Amazon. Então, assim, por exemplo, tem alguns termos como os Belters lá na série da Amazon que aqui está como os Centurianos e algumas outras coisinhas assim que não vão te atrapalhar tanto, mas pegando pelo contexto do que está inserido você vai entender. Vai causar estranheza, né, para quem vem da série de TV. Mas, está para entender numa boa e tudo, tem o nome de uma outra nave que você vai, vai, não vai pegar e tudo, mas até aí tudo tranquilo. E uma outra coisa assim que me incomodou, mas não é relacionada a Jambor e tudo, mas que talvez fosse algo interessante, não vou dizer que incomodou, mas que poderia fazer o livro ser melhor. É que ele tem as ilustrações dele de personagens icônicos das séries dos livros, das séries de TV, tudo ilustração, são todas ilustrações. talvez se pegassem fotos, imagens da série de TV, está certo, ia ficar mais caro, mas talvez entregasse um produto mais bonito, agradável de se ver, como era, por exemplo, o Senhor dos Anéis RPG que a gente falou nesse vídeo aqui, se chama Coda, que ele usava fotos da produção dos filmes de Senhor dos Anéis, a Teologia, Senhor dos Anéis, que tornaram um livro muito bonito, era caro, mas era muito bonito. Então assim, caro por caro, enfim, mas assim, é um custo-benefício? Eu acho que não. Compensa só você comprar se você for muito fã da série e quiser transpor isso para a sua mesa de RPG, seu grupo ou muito fã da série e você quiser transpor isso para a mesa de RPG ou você quiser um jogo de RPG espacial que não seja um Space Op para sábio de luz, tirinho laser para cima e para baixo, alienígenas, viagens intergalácticas e coisa e tal. Aí talvez eu acho que compense. Mas assim, pensando por outro lado, eu comprei esse livro por impulso, muito por impulso, porque eu gosto da série, TV, eu gosto do sistema Edge e vi os dois juntos empacotados num produto só. Mas assim, eu não sei se a Jambor de repente vai continuar trazendo produtos dessa linha aqui, do The Xpense. Se não me falo a memória, saiu nos Estados Unidos o Escudo com aventura. Eu não tenho certeza se foi para o Xpense ou foi para o Modern Age. Eu vou colocar depois aqui se foi ou não foi. mas saiu recentemente um suplemento para naves espaciais. Esse livro aqui já demorou um tempão para sair, está prometido para 2019. Eu não sei se a Jambor vai trazer outros suplementos do The Xpense, como no caso do Dragon Age que trouxe poucas coisas. Por exemplo, os dois lançamentos do Dragon Age lá no exterior não saíram aqui no Brasil. Não sei se vai ter público, se vai ter interesse da editora lançar, não sei. Enfim, mas eu demoraria um tempinho para esperar ver se a editora lança mais alguma coisa porque, enfim, infelizmente a Jambor tornou um hábito que era antigo da Devi, que era um hábito muito ruim de lançar os livros básicos e não lançar suplemento, abandonar os básicos no caminho. por exemplo, lançou o Mutantes Malfeitores e não lançou mais nada de lá até aqui. Dragon Age, como eu citei, os dois últimos lançamentos do Dragon Age não foram lançados aqui. A Reino de Ferro também foi só lançado quatro livros e o restante não foi lançado. Enfim, desses lançamentos internacionais de licença que a Jambor tem trazido de fora, da Grim Ronin principalmente, não tem tido uma continuidade de lançamentos aqui no Brasil. Então, é algo que eu acho ruim e pesa muito contra você comprar esse livro sem saber se vai ter outra coisa, se você vai ter uma suplementação a ele. Até porque para os dias de hoje mestre mais veterano assim, que não tenha tanto tempo, não tem tanto tempo para ficar escrevendo material para suplementar o sistema, complementar as coisas da sua aventura. Então, é interessante ter um suporte de suplementos que provavelmente não virá na Dragão Brasil. Então, teria que ser lançamentos para o próprio sistema. Beleza? Dito isso, eu acho que se você não for fãzado do The Expense, tem outras outras opções para que você possa se divertir jogando um RPG de ficção científica. Opções com suporte melhor, garantido e com preço melhor e com mais amplitude de temas, certo? Mas, não deixa de ser uma opção, né? Muito bem, pessoal, eu espero que esse livro, esse vídeo, tenha ajudado você a tomar sua decisão de escolha de compra. Se tiver ajudado, dá um joinha nele, porque foi caro, a gente faz esse livro para poder resenhar. Se você conhece alguém que está na dúvida, que de repente está pensando em comprar um tal, um mestre do teu grupo, algum outro jogador, enfim, compartilhe esse vídeo com essa pessoa para que ela também possa ter a sua impressão, formar a sua opinião a respeito. E nos siga nas nossas redes sociais que a gente sempre está colocando notícias, novidades por lá, Instagram, Facebook, Twitter, nos siga lá também, beleza? E se você não for assinante desse canal, assina o canal que a gente sempre tem novidades, resenhas, dicas e um bocado de coisa, beleza? Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri